A Rainha do Sul veio de uma terra distante para ouvir Salomão e se converteu. Os nelevitas ouviram Jonas, se converteram. E aqui está quem é maior do que Salomão, quem é maior do que Jonas. Quem é aquele que fala coisas bonitas, realiza sinais grandiosos, e os corações permanecem fechados. Como é difícil dar uma chance a Deus em nossos corações. Como é difícil romper com uma vida de hipocrisia e buscar o caminho que é libertador, o caminho da misericórdia que Jesus vem inaugurar com a sua presença em nosso meio. Que não sejamos tão distraídos, tão resistentes, mas que deixemos essa palavra mudar a nossa vida e nos colocar nesse lindo caminho de libertação. Boa semana, Deus abençoe você. 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 A CIDADE NO BRASIL